João Alexandre, seja bem-vindo, obrigado por participar aqui das nossas entrevistas no Posso Já. Vou te explicar mais ou menos como vai funcionar para a gente poder seguir em seguida. Vão ser dez perguntas feitas pela nossa equipe, pelos leitores do Posso Já e pelo Camilo Oliveira, que é advogado, especialista e mestre em administração pública. Você vai ter dois minutos para responder cada pergunta. Vou te avisar quando faltarem um minuto, 30 segundos e 10 segundos. E, ao final, um minuto para considerações finais para você conversar com o eleitor. Tá bom? Perfeito, João. Eu que agradeço a iniciativa do Portal Posso Já. Estou à disposição de vocês, de todos os internautas e eleitores. Beleza. João, para começar, então, a gente sabe que o prefeito que assumir vai ter pela frente uma situação de pandemia e de pós-pandemia, né? Caso você seja eleito, como você acha que esse cenário vai interferir na maneira de governar? Interessante pergunta. Inclusive, no nosso plano de governo, que são as 77 propostas para o eleitor, no dia 15 de novembro, votar 7-7, João Alexandre, prefeito, camê e vice, nós tivemos esse cuidado, João, e internautas do Portal Posso Já. Em todo o nosso plano de governo tem essa questão da pandemia, que é o cenário que vivemos, e o cenário que virá, que é o cenário de pós-pandemia. Então, nós tivemos muito cuidado, né? Nas nossas metas e planos ligados à educação, à retomada das aulas, a questão da saúde, a questão da vacinação, a questão do turismo, a questão da geração de emprego. Então, nos sete eixos das nossas 77 propostas, nós levamos em consideração a questão da pandemia do Covid-19, o cenário de pós-pandemia, a retomada das aulas, a saúde mental dos professores, a saúde mental dos profissionais da saúde, a aplicação dos recursos, o fortalecimento das instituições de saúde, esse equilíbrio aí, saúde, economia, o turismo, desenvolvimento industrial. Então, nós levamos, João, em consideração no nosso plano de governo, que é o melhor plano de governo para postos de caudas, o cenário que vivemos, o cenário da pandemia e o cenário que virá. É o cenário de pós-pandemia, retomada de aulas, a questão da vacina, inclusive, dentro do nosso plano, a gente dispõe aí, caso chegue a vacina, e é a nossa grande torcida e expectativa com segurança para a população, a vacinação em massa, abrindo os postos de saúde 24 horas, para que possamos voltar à normalidade de nossas vidas. João. Beleza. João, a sua atuação política até agora foi principalmente na área de cultura, né? E lá no seu plano de governo, você disse que uma das propostas é a revisão do plano municipal de cultura. Neste plano, o que você acredita que seja urgente de ser alterado ou de ser implantado, que ainda não foi implantado? Na verdade, João, nós temos o eixo cultura, economia criativa, cidade das artes. Excelente pergunta essa sua, sobre o plano municipal de cultura. Nós construímos coletivamente com a classe artística, você também participou, lá em 2016, do plano municipal de cultura. É um plano de 10 anos, 2017, 2027, estabelecendo metas de 5 e metas de 10 anos para o setor cultural. Nós temos muita prioridade. O plano municipal de cultura, João, ficou estagnado nesta gestão, infelizmente. Avançou-se muito pouco. Manteve-se o que eu, enquanto estive secretário de cultura, os editais, a valorização dos artistas, isso foi mantido. Apesar dos atrasos que a atual administração fez em relação à classe artística, um pouco da insensibilidade na questão da pandemia, a demora no repasso da lei Aldir Blanc, mas nós temos, João, muitos desafios do plano municipal de cultura. Eu acredito que a atual gestão não tenha executado 10% do que foi planejado, principalmente em questões de equipamentos culturais, infraestrutura cultural, revitalização do complexo da URCA, das bibliotecas, a VCB do Museu Histórico Geográfico, mais editais, especialmente na área da cultura popular, da descentralização para os bairros de Poços de Caldas, o aperfeiçoamento dos nossos editais também. A gente conversa com muitos artistas e essas técnicas que estão lá dispostas, inclusive no plano municipal de cultura, que a atual gestão fez muito pouco. Nós temos esse grande desafio de rever as metas de 5 anos, já é o ano que vem, 2021, e observarmos essas metas para 10 anos. O plano municipal de cultura é o que desejamos para Poços para os próximos anos. João, tem uma proposta sua da área de saúde, que é a criação de um fundo micro-regional para colaborar no financiamento da Santa Casa e do Hospital Santa Lúcia. Qual vai ser a sua estratégia para conseguir que as prefeituras da região possam disponibilizar fundos para esse fundo micro-regional? Excelente pergunta, João. Posso perder o protagonismo regional? Nós perdemos o protagonismo para Pouso Alegre, para Varginha, para Extrema, na área de geração de empregos, por exemplo, e nós temos que liderar a região nesse aspecto da saúde. Nós somos um centro de saúde, temos uma faculdade de medicina, temos hospitais estruturados, temos uma rede particular de saúde considerável, e conversando com a diretoria da Santa Casa e do Santa Lúcia, a questão da região utilizar muito. Eu fui secretário no município de Machado, pessoal de Machado, pessoal de Campeste, de Bandeira do Sul, de Caldas, utiliza muito os nossos serviços. A gente não quer proibir, não é isso. Nós conhecemos a Constituição brasileira, a saúde é um direito de todos, mas os nossos hospitais necessitam de mais recursos. Então, nós vamos sentar com os prefeitos da região, vamos liderar isso, esse fundo micro-regional, juntamente com os deputados estaduais e federais da região também, que a pandemia deixou clara essa prioridade na área da saúde. Então, nós vamos trabalhar e batalhar em cima disso. A Prefeitura de Poço vai fazer a sua parte, vai liderar junto às prefeituras da região, junto ao governo do estado. O prefeito tem que sair do gabinete, tem que ir lá em Belo Horizonte conversar com o Zema, ver a questão de alocação de recursos, de emendas parlamentares para esse fundo, para fortalecer a Santa Casa, para fortalecer o Santa Lúcia, para fortalecer a nossa estrutura de saúde local e que atende também a região. Essa é a proposta desse fundo micro-regional. Nós vamos debater, nós temos que conversar muito com os nossos municípios vizinhos aqui e liderar isso, principalmente na área da saúde. A pandemia mostrou isso, João, que nós estamos no mesmo barco e temos que nos unir. Agora a gente vai ver a pergunta que o Camilo Oliveira, que é advogado, professor universitário, especialista e mestre em administração pública, enviou para nós. Candidato João Alexandre, é perceptível já há muito tempo que a administração municipal tem dificuldade em manter os seus pontos turísticos, em manter as praças, em zelar pelo seu patrimônio. O senhor entende ser possível constituir parcerias público-privadas para ajudar na manutenção desses pontos e até mesmo da construção de novas áreas? Qual o seu programa em relação a isso? Existem propostas, políticas públicas que o senhor entende serem viáveis nesse sentido? Muito interessante a pergunta do professor Camilo. Poços não tem um plano municipal de turismo. Quando estivemos secretário de cultura, já falamos aqui nesta entrevista, construímos coletivamente o plano municipal de cultura. Temos que construir o plano municipal de turismo com todos os atores envolvidos, que vai nortear as expectativas e os potenciais turísticos do município de Poços de Caldas. Sobre os pontos turísticos, ficou muito claro que a prefeitura não dá conta de cuidar desses pontos turísticos. Eu sou a favor da privatização dos pontos turísticos, não como a atual gestão fez. Inclusive, o edital, o certame do edital de licitação, deu vazio. Nenhuma empresa interessada apareceu nesse modelo de concessão. Eu sou a favor da privatização dos pontos turísticos, mas de você gerar oportunidades para as empresas que querem investir no turismo local. Fazer uma licitação por partes, licitação da Fonte dos Amores, licitação do Véu das Noivas e assim sucessivamente. O que a atual gestão fez foi um bloco único. Então, por isso que não apareceu interessado. Sou a favor, sim. Os principais pontos turísticos de Poços de Caldas hoje, os mais visitados, são privados, que é o Zoo das Aves, a própria Fazenda Irarema ali na fronteira com a divisa, com São Sebastião da Grama. Temos que privatizar os nossos pontos turísticos. Deu certo em Blumenau, deu certo em Gramado, deu certo em várias cidades, em Campos do Jordão. Então, é claro, uma concessão equilibrada e levar em consideração também os artesãos, os trabalhadores desses pontos turísticos, o que iremos fazer com esses trabalhadores. Temos que conversar com eles, a empresa estabelecer uma parceria com eles, haja visto que são pessoas, são cidadãos de Poços de Caldas. Temos que ter todo esse cuidado, toda essa sensibilidade com essa questão. Certo. A gente leu o seu plano de governo todo, e a gente reparou também que tem algumas propostas lá, como o SAMU veterinário, Bolsa Atleta Municipal, 14º salário para os servidores, são propostas que a prefeitura teria que desembolsar algum dinheiro para conseguir realizar, seriam até despesas fixas para o município. Considerando que a prefeitura está endividada, não tem CND, como seria possível financiar e conseguir custear esses projetos? Excelente pergunta também, João. O grande desafio da próxima gestão, o primeiro delas, é tirar a prefeitura do SPC e do Serasa. Nós não temos CNDs para pleitear recursos, inclusive até na pergunta anterior, lá do fundo micro-regional. A atual gestão vai entregar a prefeitura no Serasa, no SPC, para o próximo prefeito. Temos um grande desafio, mas eu posso elucidar brevemente aqui, o SAMUVET não é um hospital veterinário, não é isso. É dentro da própria estrutura da Secretaria de Saúde, que tem vários veículos, a gente utilizar de um veículo e fazer uma equipe multidisciplinar para a captação de animais abandonados, envenenados, maltratados, e criar dentro dessa questão do SAMUVET a política municipal da causa animal, que contempla o CCZ, que contempla a castração, que contempla feiras de doação. A prefeitura não incentiva feiras de doação de animais. E o SAMUVET vai ser uma equipe formada por servidores da prefeitura, que já são remunerados, por equipamentos públicos da prefeitura. A prefeitura tem um veterinário, nós vamos fazer como tem o SAMUVET, mas é o SAMUVET, em Juiz de Fora eu já vivenciei essa experiência, em Belo Horizonte também tem, em outras cidades de Minas Gerais. Então o custo é relativamente baixo, dá para se fazer dentro do orçamento municipal, dentro da Secretaria de Saúde, que é a secretaria que recebe mais recursos. O Bolsa Atleta, o investimento também é um apoio. Eu fiz isso quando fui secretário de Cultura e Esportes de Machado. O Bolsa Atleta nada mais é que para atletas individuais, nós possamos auxiliá-los de esportes individuais, o atletismo, o ciclismo, as artes marciais, auxiliá-los na inscrição de competições, alimentação, hospedagem, o transporte. Então são custeios relativamente baratos, que o município de Machado, por exemplo, conseguiu fazer. Não é possível. O maior orçamento do sul de Minas não consiga. É o caso aqui de Caldas. Beleza. Tem uma proposta lá também de doação de áreas públicas paradas para pequenos, médios e grandes empresários. Quais seriam os critérios para a doação dessas áreas? Quem poderia participar? Como que a Prefeitura iria selecionar os beneficiados? Excelente pergunta também, João. A Prefeitura não vem de encontro com o nosso plano de governo, com essa preocupação de um cenário de pandemia e de pós-pandemia. A pandemia afetou diretamente o emprego em postos de Caldas. Na verdade, não foi só a pandemia. A pandemia já desempregou 5 mil trabalhadores. Mas antes da pandemia, postos já vem caindo aí no CAGED, que é o Cadastro Geral de Desempregados. Só para você ter uma ideia, entre 2017 e 2018, postos perdeu no CAGED. O CAGED foi negativo. O índice de desemprego em postos nos últimos 4 anos é alarmante. Perdemos para Varginha, para Pouso Alegre, para Extrema, cidades industriais. Perdemos para Passos, cidades agrícolas. Perdemos, por incrível que pareça, João, até para Camanducaia, no caso de Monte Verde, no setor de turismo. Então, é desastrosa a política de geração de trabalho e renda da atual administração. Então, nós temos um mapeamento de áreas públicas para doação, com critérios, com todo o regramento, com toda a legalidade, respeitando o licenciamento ambiental, para que o pequeno, médio empresário de postos de Caldas possa empreender o seu negócio, gerar lá 10, 20, 30, 40, 50 empregos. E também, para grandes indústrias que se interessem, a gente criar aí, dentro da atualização do plano diretor, territórios, minis distritos industriais, para geração de emprego, para o empreendimento de negócios. Nós sabemos como fazer, tudo dentro da legalidade. Agora, uma pergunta enviada pelo Cadu Sartores, que é um leitor do Posso Já. Ele diz o seguinte, o que pretende fazer com a acessibilidade na cidade? Rampa de acesso a cadeirantes? Excelente pergunta do Cadu Sartores. Cadu Sartores, acho que ele foi meu aluno, dentre os milhares de alunos que tive aqui em Postos de Caldas, como professor há mais de 15 anos, na rede pública e na rede privada. É um grande desafio essa questão da acessibilidade. Nós assinamos um documento com o COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, nos comprometendo a avançarmos nessa política de acessibilidade, de inclusão acima de tudo. O nosso plano de governo, nós citamos lá a questão de mobilidade urbana, de plano diretor e a próprio plano municipal de educação, que tem dentro das suas atribuições, essas questões envolvidas aí com a acessibilidade, principalmente da pessoa com deficiência. Temos esse olhar, temos essa preocupação e conversando com o COMPED, a grande reclamação do COMPED foi realmente a falta de diálogo entre outros setores, secretarias e a própria prefeitura. Nós vamos ter esse diálogo. Nós somos do diálogo, já provamos isso e vamos construir coletivamente com o COMPED políticas, conforme assinamos na carta compromisso, vamos construir políticas públicas para a pessoa com deficiência. E, claro, nós temos grandes instituições na cidade que poderão, junto com seus técnicos, dar todo esse suporte também para essa política. Claro, a prefeitura tem que fazer o seu papel, a prefeitura tem que pagar a entidade também em dia. Então, nós temos essa preocupação, assinamos a carta do COMPED, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e vamos avançar, sim, nessas políticas aí, respondendo aí o Cadu. Grande abraço para ele. João, uma questão polêmica para a próxima administração cuidar é a questão das charretes, né? Se vai se manter como está, se vão ocorrer adaptações, se vai se extinguir a charrete de tração animal e a sua proposta é de extinguir a charrete de tração animal na cidade. Como seria esse processo? Em quais fases ele passaria? Excelente pergunta. Nós nos posicionamos contra as charretes de tração animal. Nós não somos contra os charretistas. Eles são trabalhadores, têm família, são trabalhadores do setor de turismo, necessitam do seu trabalho, da sua atividade econômica. Nós não queremos, pelo amor de Deus, desempregar aí trabalhadores, ainda mais num cenário de pandemia, que o turismo nosso foi tão prejudicado. Nós somos a favor do fim das charretes de tração animal, substituindo as mesmas por charretes motorizadas ou elétricas. O município de Petrópolis fez, deu certo, dentro da legalidade, dentro de um regramento, deu certo e está funcionando. Dentro dessa política aí de privatização dos pontos turísticos, João, a empresa concessionária, ela tem que oferecer uma contrapartida para o município, tal como a EXP, que é da Zona Azul, oferece para a prefeitura, através de um fundo. E lá dentro do Fundo Municipal de Turismo, no caso, estou falando das charretes, junto com o Conselho Municipal de Turismo, nós vamos dar encaminhamento aí, já no primeiro ano, para essa substituição. Temos que passar por um período de transição, a Câmara de Vereadores, e aí você tem que renovar a Câmara, votar nos novos vereadores, nos vereadores, por exemplo, do Solidariedade, que estão conosco, votar 7-7, para que eles aprovem também esse projeto de lei, que já tem aí algo já construído aí, por essa atual legislatura, para que possamos avançar e fazermos essa transição. Nós avançamos como civilização, é inadmissível aí, essa questão das charretes de tração animal, nós vamos substituí-las por charretes elétricas ou motorizadas, dentro de um critério, de um regramento da legalidade e de um circuito também, para não prejudicar o trânsito, ok? E vamos, claro, ter essa sensibilidade humana aí com o trabalhador do setor de turismo, que é o charretista, ok? Então, sabemos como fazer, vamos fazer, Petrópolis já fez, Poços de Caldas pode avançar nesta pauta aí, sem dúvida. A gente sabe que o tratamento de dependentes químicos, a questão das drogas é muito complicada, tem que ser tratado por diversas vias aí, segurança, saúde, e há uma proposta sua para tratamento de dependentes químicos, que inclui também o auxílio às famílias. Como seria o auxílio às famílias? Excelente pergunta também, inclusive tratamos isso no nosso programa eleitoral dessa semana, que deu uma grande repercussão, uma repercussão muito positiva, e nós temos esse espaço aqui para explicar mais detalhadamente, em dois minutos, né, João, essa proposta aí do auxílio para as famílias. Isso está vinculado ao SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, às políticas do CAPS, de álcool e drogas, e nós conversamos com muitas mães, muitas mães que sentem na pele a questão de ter um filho dependente químico, e essa dificuldade de internação em clínicas particulares sérias também, nós temos que ter clínicas sérias, e dentro do CAPS nós vamos fortalecer muito essa política, auxiliando a família, fazendo vínculo aí com a instituição, os convênios, acolhendo acima de tudo, a gestão técnica não deu certo, nós vamos fazer uma gestão humana acima de tudo, então nós temos essa sensibilidade, estamos tocando em assuntos como esse, esse assunto da dependência química, que político nenhum toca, até porque político quer voto, eu sou político, eu desejo voto também, que vocês votem 7x7 no dia 15 de novembro, mas nós temos que tratar de outras pautas, da dependência química, da questão das charretes, da questão da cultura, da questão do emprego, da saúde, educação e da segurança, é importante também, sem dúvida, mas nós temos que ter um olhar diferenciado, um olhar humano para essas famílias também, acolhendo-as, e os seus filhos também, que são dependentes químicos, dentro da política do CAPS-AD. João, agora uma pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos, eu quero saber como que o seu vice poderia contribuir na gestão, e qual seria a função dele no seu governo? Excelente pergunta, o meu vice é o Kamei, é o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, Yoshinori Kamei, 62 anos, muito experiente, de família japonesa, e todos nós brasileiros temos esse histórico, da colônia japonesa, de um povo muito trabalhador, de um povo muito educado, de um povo muito disciplinado, então o Kamei vem para ser o meu vice, para ser o melhor vice, para colaborar, para ser o meu conselheiro, ele já foi comerciante, é um comerciante aposentado, com mais de 30 anos de experiência, já trabalhou no setor industrial, é ligado à comunidade evangélica de Poços de Caldas, que são hoje aproximadamente 50 mil evangélicos também, e dentro da sua comunidade, já desenvolveu trabalhos sociais também, então é um vice do bem, é um vice que vem para somar, muito inteligente, muito equilibrado, um conselheiro, é uma chapa completa, eu com 38 anos, o Kamei já mais experiente, com 62, eu com experiência na gestão pública, o Kamei com experiência na gestão privada, então é uma parceria, que está dando muito certo, e as pessoas estão percebendo isso nas ruas, a recepção do comércio ao Kamei, da comunidade evangélica, a recepção a mim como professor, como ex-secretário, como educador, também da comunidade católica, enfim, e claro, sempre levando em conta, eu sou da cultura, e você sabe disso, um governo que respeita as diferenças, acima de tudo, então o Kamei vem para acrescentar, e muito, na vice-prefeitura. Certo, João, essas foram as dez perguntas, agora, vou te dar um minuto para as suas considerações, para você ficar livre, para conversar com o eleitor, Pascal Dentes. Muito obrigado, João, muito obrigado a todos vocês aí do Posto Já, internautas, muito obrigado pelas considerações, pelas perguntas, eu queria pedir o seu voto, queria pedir o seu voto no dia 15 de novembro, para você votar 7-7, nós temos um candidato já caçado, nós temos um outro candidato impugnado, qual que é a sua segurança eleitor, para postos, para os próximos quatro anos? É uma gestão de uma pessoa como eu, que tem uma experiência teórica, como mestre na área da política pública, mas tem também uma experiência prática, eu vivi na prática, e você servidor também, amanhã, dia do servidor, sabe do que eu estou dizendo, então nós vamos fazer a melhor gestão de postos de caudas, nós vamos colocar postos de pé, e acima de tudo, que a cidade volte ao seu protagonismo regional, na saúde, na educação e na segurança. Muito obrigado, João. A gente agradece a participação, João. Valeu. Grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.